Itapevi está preparado para a Copa do Mundo! E neste domingo tem Brasil e Suíça! Às 15 horas, com transmissão ao vivo em telão de LED na Praça 18 de Fevereiro. O melhor de tudo, sem custo para a Prefeitura, com apoio de empresas da cidade. Venha com sua família! Itapevi é Brasil!